Não foi do contra não, viu, Paula? A gente acompanhou essa queda do minério de ferro lá fora. Estão pedindo para a gente já dar uma olhada na Vale. A Vale que está caindo 2,07%, Bradespaio maior queda do setor agora 3,65%. E aí vem Ferbasa com 2,16%, CSNA caindo 2,02%, CEMIN, CSN Mineração caindo 3,34%, Guerdau e Guerdau Matelousca mais de 1% de queda, Eusiminas 0,32%, menor queda do setor por enquanto. O pedido, Antônio, por agora é para a gente dar uma olhada em Vale. Muito bem, Débora. A Vale é mais um daqueles exemplos da média móvel de 200. A gente vê que hoje está cheio deles. Está cheio deles e olha que foi realmente aonde os presos pararam. Isso aqui já vinha de olho no papel. Eu até tinha uma posição de compra que realmente zeria aqui nessa região por causa da média móvel de 200. Então existe um traçado de alta, é importante frisar, no médio prazo, deixe um traçado de alta, mas ela vem numa situação de correção, sentindo até todas aí as notícias do Melhor de Ferro e todo o cenário internacional. Então a gente tem, apesar de ela estar formando um martelo no dia de hoje, um padrão indicativo de compra, se deixar esse martelo aí no dia de amanhã, existe um problema aqui que é a média móvel de 200. Então, para aqueles que pensam em entrar no papel, sim, uma entrada só acima da média de 200 na região do 88,11. Agora, 88,10, deve cair um pouquinho. Nos próximos dias, agora está no 82, 83, e compra só acima do 88. Aí sim, sim, a gente tem uma boa perspectiva de alta no papel. Comprar agora é recomendado? Não, porque é muito cedo. Ele pode sentir novamente essa região aqui da média de 200. Então, o que apesar de ter o traçado de alta, muito cuidado para quem tem comprado, porque ele pode corrigir, eventualmente, até um pouco mais antes de retomar esse traçado. Mas contas apenas acima dos 88,10.